Pessoal, tô fazendo esse vídeo pra esclarecer a polêmica do flow de ontem, do debate sobre o nazismo. Primeiro, desculpa aí que o vizinho tá martelando aí, tá com uma furadeira, mas acho que vai dar pra escutar bem. Muito bem. Primeiro ponto é o seguinte, todo mundo na mesa concorda absolutamente em repudiar o nazismo, em rechaçar o nazismo, né, e em combater o nazismo. A discussão era qual é a melhor maneira de se combater o nazismo. É jogando luz às ideias, é fazendo um debate às claras, na minha opinião, é fazendo um debate às claras, né, exatamente. Inclusive, vou deixar o trecho aqui com o que eu falei, que tá sendo distorcido aí por várias pessoas que estão utilizando, né, notícia, notinha, pra me caluniar, mas tá aí exatamente o que eu disse. Não, então vamos lá, vocês acham que partidos de direita que defendem ditadura de direita deveria ser excluída? Não. Não, mas esse é o ponto fundamental, Tabata. Porque eu não acho. O que eu defendo, e acredito que o Monark também defenda, é que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso deve ser, não deve ser crime, por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, pra que aquela ideia seja rechaçada socialmente, socialmente, e então socialmente rejeitada. O que eu disse é o seguinte, a melhor maneira de rechaçar, de repudiar, né, essa ideologia nefasta, monstruosa, é justamente você querendo a rejeição social, cultural, é fazendo com que essa ideia seja inadmissível por meio do debate. Não teve nenhum momento, nenhuma defesa de nazismo, nenhuma defesa de resistência, pelo contrário, quando tem ninguém que tenha um posicionamento pró-Israel, mais pró-Israel dentro do parlamento do que eu, e até é engraçado ver gente anti-Israel, né, me chamando agora de antissemita, me chamando agora de nazista, quando justamente o meu objetivo é como os judeus alemães, né, defendem a publicação do Mein Kampf, não porque eles defendem ideias nazistas, não, os judeus alemães defendem a publicação do Mein Kampf, justamente pra você ver o quanto aquela ideologia é escrota, é nefasta, e por que ela precisa ser repudiada, rechaçada, combatida, né. Agora, tão aproveitando também esse caso, como cortina de fumaça, pra abafar, né, o fato de que você teve um esquerdista stalinista na Globo News, abertamente defensor de um regime genocida, e esse foi um dos meus pontos também no Flow, da mesma maneira que a gente deve repudiar e combater o nazismo no debate, a gente também deve repudiar e combater o comunismo, que também promoveu o genocídio no debate, né, e eles abertamente, né, defendem o regime genocida. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe, a gente tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão, a gente tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, se abriru, pegar pelo cabelo cada um daqueles ministros do STF, cada um, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ter raiva, tem vontade de cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira em todos os seus representantes. E um outro ponto também, né, desses aí que estão me atacando dizendo que são defensores de direitos humanos, é o vereador petista que invadiu a igreja, né, e agrediu religiosos aí nesse final de semana, né, então querem abafar esses dois pontos, que assim, são muito, muito mais graves. O meu ponto era qual é a melhor maneira de rechaçar, de combater o nazismo, né, era essa a discussão, né, não era ninguém, tava em nenhum momento, ah, como fazer pra defender a ideia nazista, não, pelo contrário, qual que é a melhor maneira, é não debater, né, é marginalizar e fingir que não existe, não acho que fingir que não existe resolve o problema, acho que combater, quanto mais luz você jogar sobre essa ideologia nefasta, melhor pra combater, melhor pra ter um consenso cada vez maior na sociedade que isso é extremamente bizarro, que não deve ser defendido por pessoa nenhuma. Esse é o meu posicionamento, é um posicionamento muito claro que eu coloquei lá no Flow, mas às vezes o sujeito pega um outro recorte, né, em que eu tava escutando, às vezes eu vi a gente publicando recorte, ah lá, o quem tava escutando? Pô, tava escutando, né, eu posso discordar daquilo que tava sendo dito, eu coloquei o meu posicionamento nesse trecho que eu coloquei agora, mas claro que ninguém vai só pra saber esse caso ou ficar assistindo o Flow 5 horas, né, aí pegam um trecho, fingem que eu não falei nada no Flow inteiro sobre esse assunto, quando na verdade o meu ponto era justamente qual a melhor maneira de combater o nazismo, e na minha avaliação não é marginalizando o debate, pelo contrário, é valorizando o debate, jogando luz pro debate, porque aí sim fica muito claro e todos conhecem os diversos argumentos pra você destruir, né, o nazismo, a ideologia nazista e rechaçar e repudiar a sua existência. Esse é o meu ponto, esse é o meu esclarecimento, gente, valeu!